Eu cheguei aqui em 2013, né, eu estou completando três anos já aqui, eu vim aqui com o objetivo de continuar meus estudos, porque lá na Universidade Americana eu estudava Medicina, aí eu vim pra cá com esse foco de continuar fazer Medicina aqui, e é um sonho que ainda não vai morrer, eu vou conquistar, eu vou fazer isso tudo pra que eu consiga fazer isso. Antes de ir pra um país, porque eu quero ir lá, porque eu tenho alguns projetos também, depois de ser formada. Queria que você falasse pra gente, né, o que é que você sente quando você tá com esse documento, quais são os sonhos que você tem agora? É, sim, né, porque facilita mais, porque tava sendo muito difícil para eu fazer aquilo que eu queria fazer, porque quando eu cheguei aqui, eu procurava fazer curso de português, porque a primeira coisa que é fundamental falar a língua pra eu poder entrar na faculdade.